A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Amigos, queridos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade a esse estudo da obra de André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Hoje, nós vamos assim encerrar o capítulo décimo, que fala sobre palavra e responsabilidade. E vamos começar no subtítulo que ele denominou Luta Evolutiva. Entre a alma que pergunta, a existência que se expande, a ansiedade que se agrava e o espírito que responde ao espírito no campo da intuição pura, esboça-se imensa luta. E aí ele entra nesse processo mesmo de evolução, de conhecimento, de contato com o próprio sentido da vida. É a alma que pergunta, a existência vai se expandindo, a ansiedade vai se agravando, porque essa ansiedade é fruto da possibilidade que nós temos de pensar no futuro. Eu não estou falando que todo mundo que pensa no futuro é ansioso, não. Mas a partir do momento em que o espírito começa a ter uma percepção daquilo que vem depois, e ele muitas vezes não enxerga os recursos, ou muitas vezes ele percebe que vai dar muito trabalho, esse estado de ansiedade é algo mais ou menos comum. Já que nesse momento, essa perfeita confiança em Deus ainda não está estruturada. Algumas pessoas falam que eu lembro de coisas que elas falaram, fizeram, que elas mesmas esqueceram. Mas é que a gente costuma prestar atenção. Então, numa reunião do Leão Deni, há mais de 30 anos atrás, bem mais de 30 anos atrás, eu me lembro da nossa querida Luzia, Luzia Matias, fazendo uma palestra sobre a obra O Grande Enigma, Deus, porque naquele momento, a gente nos sábados, tínhamos esse estudo também das obras de Leão Deni, era um estudo assim mais múltiplo. Hoje, no CELD, a gente tem reuniões específicas para estudo de um livro da codificação, ou obra de Caibachuta, obra de Leão Deni, a gente tem isso. Mas antigamente, a nossa reunião pública era no sábado. Então, a nossa Luzia Matias falou uma coisa que nunca mais eu esqueci. O homem que tiver confiança em Deus, ele guardará a perfeita serenidade. E eu lembro que naquele momento, eu assisti a reunião, e aí eu me olhei e falei assim, Ih, estou mal. Estou mal. Tem que trabalhar essa ideia de Deus. E, na verdade, é isso, né? É a perfeita confiança na existência, na bondade, na providência divina. Irá gerar no homem o estado de serenidade. Então, a ansiedade é porque a gente ainda está construindo essa confiança em Deus, né? A gente ainda está aprendendo a bem usar os recursos do momento. É um aprendizado na faixa evolutiva. E aí, se é luta, é luta, sim. Luta como sinônimo de bom combate, de trabalho, de esforço, de aprimoramento, de mudança de valores, de aquisição de virtudes. Tudo isso ainda é luta. E ele continua, André Luiz, continua nos falando assim. O homem que lascava a pedra e que se escondia na furna, escravizando os elementos com a violência da fera e matando indiscriminadamente para viver, estado pelos instrutores amigos que lhe amparam a senda, passou a indagar sobre a causa das coisas. Constrangido a aceitar os princípios de renovação e progresso, refugia-se no amor-egoísmo, na intimidade da prole, que lhe entretém o campo íntimo, ajudando-o a pensar. Então, vamos lá, né, gente? Ele começa a indagar, é o momento, é o grande momento em que se instala no coração do homem a ideia de Deus. É esse momento importante na evolução, quando ele começa a indagar pela causa, por quê? Ele percebe que não consegue ter o controle sobre todas as coisas. E aí ele vai ter que aceitar os princípios de renovação, de progresso. E quando ele pensa nessa renovação, nesse progresso, nessa época ainda da pedra lascada, tudo isso, né, ele começa a pensar na ideia da família, da prole, da sua continuidade. E aí ele começa nesse amor-egoísmo, que no processo evolutivo é um entendimento da vida. Tem a ver com a conservação, não só a pessoal, mas também a conservação da própria prole, da própria espécie. E ele, então, nos diz assim, observa-se tocado por estranha metamorfose, quer dizer, é uma transformação muito grande, em que a criatura vendo o outro, ele começa a se ver, ele começa a se ver, ele começa a estabelecer essa questão da diferença que existe entre nós. ele começa a descobrir essa vida social. Então, ele diz assim, vê instintivamente, e eu acho muito bonito, que é o momento em que o homem se sente homem, em que ele se percebe, além de projetarmos o futuro. desligado, continua André Luiz, lentamente, dos laços mais fortes que o prendiam às inteligências divinas, ali tutelar o desenvolvimento, para que se dê a firma as diretrizes próprias, sente-se sozinho, esmagado pela grandeza do universo. Então, é naquela hora, em que o espírito começa a caminhar com os próprios pés. Não é só a vida extintiva, e não é só a direção, o acompanhamento, é o direcionamento dos amigos espirituais dessas inteligências. Ele já acumulou experiência para realizar as próprias escolhas. É o momento magnífico do livre-arbítrio. E aí, ele observa que é tudo muito grande, que há muita coisa a fazer. Quer dizer, ele observa a sua pequenez, a grandeza do universo e a proposta de trabalho. E aí, André Luiz fala, a ideia moral da vida começa a ocupar o crânio. Porque é assim, né? O exercício do livre-arbítrio é uma atividade moral. Escolha é moral. Então, nesse momento em que eu estou sozinho, em que nada, nem ninguém vai pressionar minhas escolhas, o que é que eu faço? Começa a haver, não é? Essa preocupação maior. E aí, ele fala, o sol propicia-lhe a concepção de um criador oculto no seio da natureza. E, à noite, povoa-lhe a alma de visões nebulosas e pesadelos imaginários, dando-lhe a ideia do combate incessante em que a treva e a luz se digladiam. E vida moral é isso, né? Esse grande exercício de outurno no estado de vigília e, muitas vezes, durante a noite, resolvendo ou levantando aquelas questões que, durante o dia, não foram resolvidas ou que fazem parte da nossa preocupação posterior. E aí, durante o dia, a presença do sol, a presença da vida, remete a Deus, né? E, à noite, a grande reflexão do dia que aconteceu, né? Das atividades, das resoluções, dos conflitos, das dificuldades enfrentadas, mas também das alegrias. E aí, ele fala, essa treva e a luz se digladiando. Abraça os filhinhos, com o intermecimento feroz, porque aqui, ele fala do amor-egoísmo. Então, esse intermecimento feroz que a gente, muitas vezes, ainda conserva, meus amigos. Meu filho, minha família, minha prole, né? Buscando a solidariedade possível dos semelhantes na selva que o desafiam. Então, ele vai tentando, né? Já que ele tem esse instinto, esse desejo de proteger a prole, ele começa também a ter esse olhar para a natureza, esse olhar com os semelhantes, não só para a própria conservação, né? Mas também é uma forma de nos aproximarmos de Deus. E nesse momento, o grande exercício é a proximidade de Deus. Bem, queridos, estamos aqui na Rádio Rio de Janeiro, nesse espaço reservado para o estudo das obras de André Luiz. Espaço que foi criado pelo nosso querido Gerson Simões Monteiro. E, nesse momento, estamos estudando a obra Evolução em Dois Mundos, que foi trazida através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Estamos no capítulo décimo, que fala sobre palavra e responsabilidade e estamos encerrando o sub-item da luta evolutiva. André Luiz continua. Mentaliza a constituição da família e padece na defesa do lar. Os porquês ali nascerem fragmentários no íntimo insuflam-lhe aflição e temor. Percebe que não mais pode obedecer cegamente aos impulsos da natureza, ao modo dos animais que lhe comungam a paisagem, mas sim que lhe cabe agora o dever de superar-lhes os mecanismos, como quem vê no mundo e que vive a própria moradia, cuja ordem lhe requisita apoio e cooperação. Então, a gente começa a pensar que no Instituto da Família a gente aprende a indagar, a procurar respostas, a gente aprende que não é para obedecer cegamente aos impulsos da natureza, ao modo dos animais, porque a família na expressão humana ela traz a situação da vida moral e essa vida moral vai fazer com que a gente supere esses mecanismos puramente instintivos, e olhar o mundo mais amplo, porque a ideia do laço de família restrito é para que a gente aprenda que fazemos parte da família universal. Essa solidariedade, essa defesa que a gente tem para o nosso grupo familiar, o nosso grupo pequeno, o grande objetivo é que se estenda. então, isso vai caminhando com a ideia de Deus, porque à medida que eu vou concedendo Deus como criador, como pai, eu vou compreendendo, eu vou abraçando a humanidade como minha irmã. Esse é o grande objetivo da vida familiar, dos laços de família, tal qual está lá na lei de sociedade e o livro dos espíritos, quando Kardec fala das leis morais. E nesse momento, André Luiz entra no último sub-item desse capítulo Palavra e Responsabilidade, que é justamente o nascimento da responsabilidade. E aí vamos pensar nesse processo da evolução em dois mundos, quando nasceu a responsabilidade. Vamos ver? A ideia de Deus iniciando a religião, a indagação, prenunciando a filosofia, a experimentação, anunciando a ciência, o instinto de solidariedade, prefigurando o amor puro e a sede de conforto e beleza, inspirando o nascimento das indústrias e das artes, eram pensamentos nebulosos, torturando-lhe a cabeça e inflamando-lhe o sentimento. Então, amigos, vamos pensar um pouquinho, né? É quando ele começa a perceber que não tem o total controle. Começa a olhar o sol. Durante a noite ele começa a sonhar. Ele começa a ter esse amor egoísmo, que é esse amor centrado na própria família, né? Então, observa só como tudo é evolução, tudo é primórdio, tudo é nascimento. Essa ideia de Deus é a parte da religião. A indagação, né? Por que que acontece isso? Por que que é assim? Por que que chove? Por que que faz sol? Por que tem dia? Por que tem noite? Percebemos, gente. Por que a planta cresce? Por que a planta morre? Por que certos frutos me dão saúde, fica muito bem? E por que que determinados alimentos me fazem mal? Então, quando ele começa a indagar isso, essa indagação é filosófica, que é descobrir o sentido da vida. Quando ele começa a experimentar, e essa questão da experimentação é para a própria sobrevivência, né? Por que que dormir em determinada posição fico mais aquecido? Por que é que quando está sol é interessante para mim, ou não, para a minha pesca, para a minha caça? Então, toda essa experimentação é a base da ciência, né? E o instinto de solidariedade é a solidariedade daquele momento do amor egoísta, né? Que é o da família. Vai inspirar o quê? O amor é puro. mas aí o homem, ele quer melhoria, né? Observa, dormir numa pedra não é brincadeira, não. A questão da beleza, né? Da beleza em que ele vai buscando. Então, esse desejo de conforto e de beleza vai... o nascimento das indústrias e das artes. Mas tudo isso, naquele homem primitivo, quando a gente estava naquele estágio, eram situações nebulosas, que torturavam a nossa cabeça e inflamavam o sentimento, né? Essa é a luta evolutiva. Mas vamos observando que é tudo passo a passo. É aos pouquinhos. e como nós temos o DNA de Deus, então, mesmo na perspectiva primitivo, a gente já tem o prenúncio da religião, da filosofia, da ciência, das indústrias, das artes, está tudo lá dentro de nós. E aí, André Luiz vai continuando para todo o nosso entendimento. Nesse concerto de forças, a morte passou a impor-lhe angustiosas perquirições e enterrando os seus entes amados em sepulcros de pedra, o homem rude a iniciar-se na evolução de natureza moral, perdido na desértica vastidão do paleolítico, aprendeu a chorar, amando e perguntando para ajustar-se às leis divinas, a se lhes cumprir e na face imortal invisível da própria consciência. E aí, queridos, essa revelação de André Luiz, essa revelação da antropologia, ela é fundamental para a gente até entender. Foi com o aparecimento da morte que o homem começa a indagar mais. Sabe por quê? Ele não desenvolveu aquele amor-egoísmo? O amor-egoísmo faz com que a gente queira perpetuar sempre aquilo que é bom, aquilo que é nosso junto de nós. Mas aí vem a morte. E a morte, o que é que faz? Vamos pensar como um pré-histórico. Acabou o meu conforto, a minha alegria, o meu prazer de ter aquela criatura perto de mim. E aí ele descobre até, pela observação dos animais, o abandono, em princípio é o abandono. Mas depois ele descobre na possibilidade de enterrar os seus entes queridos naquele sepulcro de pedra. E aí ele aprende a chorar porque olha o sentimento de saudade surgindo ali naquele momento que é algo moral. Então ele vai sentir a falta, ele vai chorar e aí a gente fica pensando como deveria ser duro, como era uma luta muito grande naquele momento em que não havia essa compreensão, em que a vida era praticamente toda voltada para as questões materiais, para a sobrevivência. E aí a morte, a desencarnação é um ato de reflexão moral, dessa indagação, dessa indagação da ideia de Deus, religiosa, filosófica também, né? E até científica. Por que será que aquela criatura morreu? Foi porque comeu tal fruto? Foi porque ficou no frio? O que aconteceu com ela? Olha a ciência aí se movimentando, né? E aí é nesse momento que o homem vai ele aprende a chorar, ele continua a amar e ele continua a perguntar para se ajustar as leis divinas, né? Que, na verdade, estavam na consciência, mas elas têm que ser descobertas, elas têm que ser trabalhadas para serem vividas e servir de consolação. Foi então, continua André Luiz, né? Que se reconhecendo ínfimo e frágil diante da vida, compreendeu que, perante Deus, seu Criador e seu pai estava entregue a si mesmo. Por quê? Ele percebe que ele não tem controle, mas o que é que eu posso fazer para resolver essa questão? Essa questão da morte, essa questão da vida, essa questão da proteção, como é que eu faço isso? E aí André Luiz encerra lindamente, o princípio da responsabilidade havia nascido. Percebemos, gente? E olha só como é que o princípio da responsabilidade pessoal acontece a partir do momento em que o outro que eu amo e que eu tenho como objeto da minha vida desencarna. Eu costumo brincar, falando sério com alguns amigos, que quando pai e mãe desencarnam é que a gente começa a ficar adulto, porque mesmo aquele paizinho e aquela mãezinha que são velhinho e tudo isso ainda são referência. Quando eles desencarnam, a gente é como se estivesse entregue a gente mesmo na vida material, não é? Então, André Luiz fala isso no nosso processo evolutivo. E aí a gente agradece muito a Chico Xavier, porque esse capítulo, Palavra e Responsabilidade, foi recebido pelo nosso Chico em Pedro Leopoldo em 16 de fevereiro de 1958. Que a gente possa aproveitar esse momento nosso, esse tempo nosso para pensar, refletir na responsabilidade que as nossas palavras estão empenhadas. Vamos ver? Vamos aproveitar e falar bem? É a proposta da vida, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz.